No último episódio de guerra, eu me juntei ao meu amigo Arthur C1 e formamos a nossa tripulação pra tentar matar o nosso inimigo Inemafu. Porém, aconteceu alguma coisa, galera. Deu tudo errado e eu fui humilhado pelo Inemafu. Acabei perdendo todos os meus itens e dei que fazer tudo de novo. E eu passei um perrengue. Mas, galera, agora eu vim falar pra vocês que o jogo vai virar. Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, o episódio número 5 da nossa série de guerra. Galera, essa série tá muito da hora, muito divertida. Só não é mais divertido do que você deixar o seu like. Então deixa esse like aí no vídeo, que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreve-se no canal, ative o sininho. Eu tô passando 2 vídeos por dia, 1 hora da tarde e 6 horas da noite, galera. E, bom, mano, o episódio de hoje eu tenho que fazer o haki urgente. Eu tenho que fazer o haki. Já estamos no finalzinho da série, eu preciso ficar forte. Eu tô com esse negócio aqui que eu peguei com o Sandy, galera. Diablo Jump. Essas coisas aqui eu consegui lá no vídeo do Arthur C1, beleza? Se você ainda não assistiu o vídeo do Arthur C1, vai lá que é um vídeo muito top, beleza? Beleza? Então, mano, lá eu consegui esses itens que eu vou estar usando aqui no Guerra. Eu já vou estar abrindo aqui, galera, alguma coisa que eu quero Ender Chash. Por que Ender Chash? Porque eu quero pegar esses baús, beleza? Porque eu tenho as minhas chaves. Tá lá no Ender Chash, galera. Então eu vou precisar dessa chavinha pra estar conseguindo fazer minhas coisas, galera. Calma lá, então... E, mano, também no Ender Chash, galera, tem as minhas coisas pra estar conseguindo fazer meu haki, velho. Então eu preciso muito do Ender Chash, galera. Calma lá. Ah, eu só vou pegar aqueles bolsos e pegar uma pilhagem aqui, mano. Pra ver se eu pego pilhagem. Eu não peguei pilhagem, então esse daqui é ruim. Eu vou abrir muito rápido as coisas, galera, porque, mano, de verdade, eu tô muito atrasado nessa série. E eu não quero continuar atrasado. Esse daqui, afiação, tá? Joga fora. Vamos só usar esse negócio aqui, galera, que ele é bem importante, mano. Beleza, vamos estar usando esse daqui. Tá, essas flechas eu não vou querer usar. Também não vou querer usar a vara de pesca. Opa, armadura? Tá, pode ser útil. Pode ser muito útil a armadura, encantamento nem tanto. Tá, poção não vou usar também. Polinha de neve também não. Tá, mano, eu não vou ter a sorte de pegar cap, eu acho, velho. Que a sorte esteja ao meu lado, por favor, velho. Só pegar algumas cap. Pelo menos o Ender Chash. Não. Hum, esse aqui é o negócio de fazer poção de força, galera. É bom estar guardando, beleza? Tá, nada pra Ender Chash, né? Caraca, que azar. Eu vou ter que achar o Ender Chash. Tá, não tem problema, galera. Eu ma... Caraca, que sorte, mano. Que sorte, galera. Meu, na última, na última. Cara, pra quem não entendeu, eu vou estar fazendo o Ender Chash, rapaziada. Bem fácil, bem simples, beleza? Tá fazendo aqui o Ender Chash rapid... Ah, já tem, então. Tá, um tá fazendo aqui o Ender Chash. Tá meio lagado, galera. Porque, mano, ainda tem muito mob, rapaziada. Vamos estar pegando aqui as Obsidian. Pra eu estar fazendo o Ender Chash aqui, rapaziada. Aí, peguei já minhas Obsidian. Vamos estar jogando isso daqui fora. E vamos fazer o meu Ender Chash. Boa. Fiz meu Ender Chash, galera. E já vou estar fazendo o Haki. Vocês comentaram que a gente está fazendo o Haki do armamento, galera. Então, eu vou estar fazendo o Haki do armamento no vídeo de hoje, tá? Calma, calma. Tá, fazer de tudo pro PVP não ficar ativado, galera. Calma aí que eu quero ver também qual frutas eu consigo estar pegando, rapaziada. Vamos ver qual fruta eu consigo estar pegando. Que tem um baú aqui já, velho. Então, vamos estar pegando esse baú aqui. Vamos, vamos, vamos. Rápido, baú. Toma dando o mais rápido possível, baú. Toma dando o mais rápido possível, baú. Caraca, vamos, vamos. Eu estou com muita pressa, galera. Hoje eu estou com pressa, rapaziada. Hoje eu estou com pressa. Porque hoje vai ser uma coisa bem mais frenética, velho. Beleza? Vamos pegar aqui. Beleza. Galera, eu vou estar equipando aqui o meu modo de novo. Pronto, peguei força, galera. Tá, agora vai ser bem mais suave. Tem outro baú já aqui. E agora é isso. Pronto, bem mais fácil. Nossa, muito mais fácil. Não buga, baú. Vamos, não buga. Vai. Beleza. Peguei baú. Peguei carne. Safe, galera. Agora eu vou estar abrindo esses baús. E vou ver qual é a melhor fruta, velho. Sério, eu vou ver muito qual é a melhor fruta que eu vou estar pegando aqui. Vamos estar aqui. Quatro baús. Safe, galera. Vamos ver. Uma fruta rara. Uma fruta lendária. Eu peguei a mera. Hum, peguei a mera. Outra, uma rara. E outra rara. Beleza. Provavelmente eu vou estar usando a mera, galera. Provavelmente eu vou estar usando a mera. Mas calma aí que agora eu vou estar chamando um amigo meu, galera. Que, mano, esse amigo aqui, vocês já estão ligados quem é? Eu acho que o resto aqui eu posso ficar, né, velho? Ah, pode ficar com o Kater. Opa. Mano. Então. Eu peguei a mera, a mera no mi. Quê? Eu peguei a mera, a mera no mi. Não, não. Calma aí. Você já chega assim, mano. Você pegou a mera, mera? Sim. Eu vou estar comendo ela. Calma aí. Cadê você? Cadê você? O Kater está aqui na minha frente. Eu vou pegar a mera. Eu estou no final do mapa. Beleza. Mas então, eu estou com dúvida. Você já tem uma fruta, não tem? Acabei de comer a mera. Não, mas você não tinha uma fruta já? Não. Eu tinha morrido pro Inê, lembra? Aham. É porque eu estou na dúvida se tem como comer duas frutas nessa área. Não, não tem. Tá. Você comeu morro, então? Uhum. O Kater está aqui na minha frente, cara. Eu quero... Mas eu fico com outra fruta? Eu quero entender o que o Kater está fazendo aqui, velho. Não, a gente não está fazendo nada. O PVP nem está ativo. Não, mas eu acho que ele deve estar tentando roubar o meu bagulho, velho. Ah, entendi. E ele está me dando dano, mano. Ele vai me matar, velho. Ué, mas eu vou fazer o PVP nem está um, velho. Então, ele está me dando dano, velho. Não é? Mas então, eu quero te fazer uma pergunta, mano. Se eu comer uma goma agora e eu morrer, eu vou puxar uma goma? Porque eu estou com uma fruta já. Eu acho que não. Ah, então o único jeito é se eu morrer, tipo... É, se você morrer e você... Cara, eu recomendo você juntar muito XP, tipo, tá ligado? Muito, muito, muito XP e estar comendo a sua fruta, tá ligado? Então, eu estou juntando bastante aqui, velho. Eu já estou com bastante até porque a gente está com points up também, né, cara? Mas, no caso, eu estou com 40 de maestria. O único medo que eu tenho é de eu comer a goma e eu não desbloquear o Geofar, entendeu? Ah, sim. Nossa, você pegou a goma, né? Mas você vai ter que fazer o haki do armamento. Você já tem? Já tem, ó. A gente fez um episódio passado. Nossa, beleza. Safe demais. Tá, porque... Ah, foi isso nesse episódio aqui. A gente pretende tentar fazer o haki do... Da observação, né? Sim. Ah, perfeito. Então, mas cadê você, velho? Eu estou no final do mapa, cara. Tá aí o Cris aqui. Qualquer coisa eu vou até você. Eu quero juntar... Poder dar goma? Sim. Eu quero juntar só meus negócios, Arthur. Calma aí, calma aí. Gomo? Não, gomo não. Dá mera. Caramba, esse é um cara muito burro. Meu Deus, eu acho que eu vou me matar. Beleza. Não, não me matei. Mas eu quase matei o Doflamingo. Nossa, a espada do Cris tá me bugando, velho. Eu acho que eu não sei se vocês não compensam mais ficar pegando o... O bau de fruta, mano. Você acha que compensa? Ah, depende, cara. Vai saber se você morre. Então. Aí, pelo menos eu tenho a fruta reserva. Então, eu já vou pegar aqui alguns bauzinhos. Então, é bom. Eu já posso abrir, né? Uhum. Cara, eu tô perdendo a linha. Eu tô perdendo a linha com o Doflamingo. Ah, por isso que era com o Cris, velho. Não, não. Com o Doflamingo, velho. Ele não para de me deixar com esses efeitos lerdo, mano. Isso é chato pra caramba mesmo, velho. É só. Mas, você quer testar algum negócio de dividir o A aqui? Hum, pode ser. Cadê você? Cadê você? Como eu falei? Tô aqui no final do mapa. Deixa eu só tá matando esses Doflamingo aqui, velho. Puta merda. Normalmente, se tá no final do mapa, não tem muito... Qualquer coisa eu vou pro meio. Ah, beleza, beleza, beleza. Então, eu tô derrotando com os Capitão Piratas, por enquanto. Tem muito Doflamingo em cima de mim. Sério? Sim. Porque eu fui dar o dano em um, deu o dano em todo mundo, aí os bichos tá meio volando aqui comigo. Mas tem o Oden aqui, tem o Oden. Você acha que compensa dar o teu Oden? Ah, compensa. Será, mano? Olha, eu acho que eu vou fazer uma paradinha. Só se isso compensa, mas eu vou fazer uma paradinha aqui. Então, eu tô quase morrendo aqui pro Doflamingo, velho. Calma aí, calma aí. Ah, mas eu vou voar. Vou dar o teu pirata aqui. Você tá morrendo pro Doflamingo? Tô quase. Nossa, mano, não faz isso não, velho. Você tá com uma das coisas mais raras do jogo. Nossa, aí você não pode morrer nem ferrando. Tô comendo aqui. Mano, tá, eu consegui fugir por conta da minha... Tá ligado, vou... Tá ligando toda a minha vida aqui, velho. Não. Nossa, eu tenho que despertar aqui da observação. Deixa eu ver. Despertar aqui. Pra mim tá fazendo aqui do armamento. Tá, então eu tenho que... É, eu tenho que fazer esse daqui, despertar aqui. Eu tenho que estar usando esse despertar aqui aqui? Ou só aguarda? Não, não. Você tem que fazer o Crash com ele. Crafting. Nossa, então eu vou ter que matar muito Doflamingo? Aham. Você vai ter que, tipo assim, pegar o fragmento de Haki e arrodear isso aí. Hum. Você tem quantos aí? Eu tenho... Nossa, eu acho que o que eu tenho tá no Wander's Chest, velho. Eu tenho que colocar um lugar perto da gente, então eu tenho que achar primeiro. Eu vou sentar. Nossa, entendeu. Tenta pegar alguns aí pra mim. Cara, eu já tô indo aqui, que aqui é onde eu tô. Tem muito Doflamingo, velho. Então, mas... Onde? Então, porque eu tô, tipo, perto da fazenda. Tô ligado. Opa, o Inê morreu. O Inê morreu? O Inê morreu. Nossa. Que? Hoje a sorte tá com nós. Hoje a sorte tá muito com nós. Calma. Como o Inê morreu, mano? Nossa. Caraca, eu acho que ele foi tentar lutar contra... Em tarde... Alguém matou o Inê. E eu... Nossa. Nossa. Caraca. Mataram o Inê, velho. O Inê morreu. Nossa, velho. Obrigado, quem matou o Inê. Nossa. Surgiu a hora. Eu sei que eu quero fazer uma troca. No. Ô, 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 crazy. Crazy. Nossa chance agora, mano. Não, sim. Muita nossa chance. Nossa chance. O problema é que esse cara aí, ele matou o Inê. A primeira vez não foi tão... Não foi tão difícil, né, cara? Eu acho que foi o Veneno. Mano, eu acho que foi o Veneno também, velho. Porque o Krinz, ele não tá... Ele não parecia estar de... De Ami. Então. Ou ele pode ter morrido pro mob também, o Inê, velho. Porque já que ele não sabe quem matou... Tá ligado? Sim, tem essa probabilidade. Cara, eu tô... Porque, tipo, ele pode ter batido em um... Barro Negra sem querer, por exemplo. Mas então. Agora é nossa chance, literalmente, velho. Agora que o Inê morreu... Ó. Ué, a recompensa... Ah, a recompensa não diminui, né, velho? Não, não. A recompensa continua mesmo. Ué, mas a minha diminuiu no primeiro episódio. Puxa, então não sei. Ah, é porque... Nossa, eu acho que a PvP não tá ativitando pra gente, né? É, então eu matei o inventário. Nossa. Sá. Aí tá bom. Ah, velho. Ah, que saco, mano. Então, a primeira não foi um player não, né? Já que o PvP não tá um. É, provavelmente não foi um player. Eu perguntei se o PvP não tá um, velho. Ou eu não sei se mataram eles sem querer, tá ligado? A PvP não tá um, não. Eu não sei. Eu acho bem difícil, mano. Tá, eu tô aqui matando o Flamingo aqui, velho. Nossa, quebrou minha calça aqui os maus, velho. Mas eu tenho que refutar outra. Saco. Como ele aqui derrota os piratas, beleza. Tá, meu HP tá alto. Mano, minha fluta, ela me deixa rápido, mas ela buga, tipo, um pouco, tá ligado? Ué, ela não te deixava lento? Não, ela me deixava... Não, sim, sim, mas tipo, sei lá. Tô todo doido, Arthur. Ah, entendi. Tô todo crazy hoje. Tô insano. É, faz sentido, faz sentido. Sabe uma parte que eu percebi? Hum. O negócio que eu comprava antes de... Caraca, o Kuma aqui! Quem? O Kuma. Oxi, o que que ele faz? Eu tô aqui perto do Ine. Ah, não, é o Lau, velho. É o Lau, nossa, vídeo de corte dele, pensei que é o Kuma. Shisui, tá. Eu vou tá comprando a espada Shisui. Minha vence deve ser pra cá. Shisui ou Sandai? Ah, Shisui, Shisui. É Shisui, na verdade, né? É. Opa, tem alguém aqui na frente? Você? Acho que é eu. Não, não. É o Veneno. Hum, o Veneno tá o quê? Quem tá de Ame? Ah, calma aí. Ah, não sou eu, então eu não vou nem responder, velho. Eu tenho. Ah, opa, 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 opa. Ô, ô, mano. A gente perdeu já. Ok. O Krenz tem o Ine, e o Krenz ele vai dar pro Ine, tenho certeza, velho. Ah, não. A gente vai ser o teu certeza, mas tem certeza que o Krenz ele vai dar pro Ine. Não, Krenz, não faz isso, não. Putz, o Ine é pior que eu tô na minha frente, velho. Se o PVP ativar, eu já vou até fugir. Ah, calma aí. Eu vou abrir aqui meu Inde Shast, e a minha bomba tá aqui, velho. Tô dando uma fugida, ele tá me seguindo. Ele tá seguindo? Uhum. Onde você tá? É pior que eu tô longinho. Hum, fala aí que eu vou voando. Não, tipo assim, não tem como saber onde eu tô, tá aliado. Certo. Cara, eu tô com quatro fragmentos aqui, se eu tiver quatro, velho. Eu não tô nem um, abre aí meu Inde Shast agora. Eu acho que eu sei como o Ine morreu. Alguém tinha Yami, e ele tentou comer a Yami. Ah. Entendeu? Nossa, entendi. Não, mas aí, o Ine vacilou em não ter perguntado. Fui aqui no início do vídeo, eu tava perguntando. Antes de gravar, começou na verdade, eu tava perguntando se alguém tinha alguma. Então. Justamente pra isso aí. Ele vacilou, ele poderia ter perguntado. É, mano, agora foi o vacilo dele, velho. Mas eu vou aproveitar. A sorte é nossa. Então, mano, a sorte é nossa, velho. Bora aproveitar aqui. Eu vou tá fazendo uns crush aqui, mano. Tô com muito belly, cara. Tô com muito XP, cara. Eu também. Ô, Pico, eu tô com tanto XP, quase que eu consigo, tipo assim, morrer e voltar de boa. Ah, então tá suave. Você tem quanto aí? Mas só falta você chegar aqui, velho. Onde você tá? Fala um ponto de referência. Eu tenho uma casa. Mas, tipo, tem tudo canto disso, tá ligado? Você quer sair voando pra ver se a gente se encontra? Mano, é pior que eu tô com muito item no inventário, mas eu vou... Eu vou aí, velho. Calma, eu vou guardar aqui uns bagulhos do baú. Mas você tem ender chest, né? Tem, eu tô guardando tudo aqui. O problema é pra pegar esse ender chest de volta. Ah, então fica aí, fica aí, só. Tenta, tipo, falar um... Dá uma voada aí e vê. Beleza, beleza. Só vou... Tá esvazindo o que eu deixei de colocar algumas paradas. A esmeralda básica é um giro inútil, né? Agora que não dá mais pra comprar nada com a esmeralda. Ó, tô voando aqui com a mera. Tá voando com a mera, perfeito, então. Ó, tô colocando aqui no vaso de espada. Nossa, o voo da mera é mó lento. Sério? Uhum. Ah, o da minha aqui é mó de boa, velho. Ó, dropa aqui, dropa aqui. Agora eu tô dropando as esmeraldas. Tô ligado que dava pra comprar coisas antes, mas aparentemente não dá mais, tá? Eu acho que mudaram o drop dos mobs. Porque... O drop não, a troca. Porque não dá mais pra... Pra pegar com... Com esmeralda os negócios de handle family, handle way e tal. Nossa, eu matei um monte de mob. De uma vez só. Já pararam de dropar. Já? Aham. Caraca, eu não tenho aqui. Ele é. É, é os nossos morreros, os nossos morreros. Tá, então... Caraca. Você precisa urgentemente me encontrar. Eu vou falar, tipo, saber onde você tá. Vamos pro meio, pro meio, pro meio. Você tá morrendo ao meio, né? Sei, tô no meio já. Então bora se encontrar no meio, tô indo aí. E você sabe voltar onde você tá, pra tá no Ender Trash, né? Sim, literalmente só olhar pra trás e seguir reto. É você? Aqui, beleza, beleza. Me segue, me segue. Perfeito, velho, perfeito. Nossa, velho. Vamos. Cara, se eu fazer o hack do armamento, tá ótimo. Vamos matar o Enner nesse episódio? Calma, mas você tem lá? Você tem lá? Não. É, porque é uma parada que eu quero garantir. Porque se eu morrer, eu vou nascer lá no spawn, né? Uhum. Você quer... Ah, sim. Eu queria fazer uma cama. Você tem 4 aí, hack? É, fragmento hack? Não, eu não tô nenhum. Nenhum fragmento hack? Não. Nem do D-Chat? Era pra ter sobrado 4, mas acho que eu dropei pra você no episódio passado. Puts, cara. Eu tô... Puts, eu tô sem hack, velho. Não, mas calma aí. A gente pode tentar dividir, velho. Não sei se funciona. Como? Vê aí, vê aí. Ó, tenta equipar. Eu vou te dar o meu aqui. Você tenta equipar. Mas quando o seu barrinho de hack ele chegar em 0, acho que não funciona mais. Tá, e nós ficamos fazendo essa fita, então. Ó, calma aí. Vem cá, no meu D-Chat. Tô aqui. Então deixa eu olhar aqui. É, realmente não tem nada, mano. Nossa. Eu vou te dar aqui. Ó, equipa aí, equipa aí. Deixa eu ver. Calma aí, agora eu vou pegar aqui diamante. Eu tô com diamante aqui, tô. Ele fica onde? Ele fica no... No pé, eu acho. Tá certo. Ó. Prontinho lá? Tá subindo o meu hack. Véi, você tem armadura? Ah... Tenho. Ó, vou pegar aqui. Calma aí, deram pro hack aí, deram pro hack aí. Vou dropar. Ah, pior que a armadura eu não tenho tanto não, ó. Não? Pode deixar que eu faça, então. Você tá com o rebolo lá? Oi? Eu faço aqui a armadura. Deram pro hack pra eu pegar. Calma aí, calma aí. Ó, PVP dá um, PVP dá um, PVP dá um. Tô, tô, tô. Cadê, cadê, cadê? E o hack fica descendo, ó. Tá, me dá cobrir só pra fazer a minha armadura. Beleza, beleza. Tô aqui, tô aqui. Bora, bora, bora riscar. Não tem lá por aqui não, né? Bora. Tô, 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 ó. Maçã. Calma aí, calma aí. Antes de tudo, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho madeira, não tenho? Tenho. Então, se eu morrer e der qualquer coisa errada, eu vou esconder logo um baú com todos os meus itens. Boa. Tem gente vindo, tem gente vindo. Tem gente vindo? Quem, quem, quem? Tem, tem, vou ver agora. E Krinzo. Que? Krinzo e Indê? Não, só Krinzo. Ah, então a gente pode matar ele. Você quer matar ele? Tô indo lá. Ué, calma aí. O que ele vai fazer? O Indê que é a mera, mano. O Indê que é a mera. Se o Krinzo vender a mera e ele comer, vai ser engraçado, porque ele vai morrer, né? É lá, ele tá querendo usar o poder dele em mim, Krinzo. Ô, ô, ô. Não, não. Crazy, crazy, crazy. Sai, sai daí, sai daí. Tô saindo. Sai daí. Ó, o Indê. Olha o chat. Ele quer. Nossa, eu já descobri que tem uma... Nossa. Eu já descobri que você tá de mera. Já? Já. Saca, mano. É porque, tipo assim, se desse tudo certo, o Krinzo ia vender pra ele. E daí o Indê ia comer e ia morrer. Nossa, sim. Cara, eu juro que eu fiquei com 14 de HP com o que o Krinzo fez comigo. Nossa, o que ele fez? Ele soltou um poder muito insano, tá ligado? Caraca, velho. Eu não sei. De fruta? Eu sei que eu fiquei com muito baixo de HP. De espada. Que? Caraca, mano. Sim, vou até colocar a capa aqui no meu inventário. Ficar um pouco mais ligeiro aqui, tá ligado? Toma, eu guardei todos os meus itens já, velho. Já posso morrer em paz. Cadê você? Não, na verdade. Nossa, quase que eu esqueci meus itens. Sabe a muralha? Sabe a muralha? Não. Eu tô lá naquele lugar onde a gente tava, velho. Tá. Eu vou tentar lembrar onde é isso agora. Ué, lá na... Onde tá o Ender Chest e tal? Beleza, eu tô com maestria 40. E eu tô aqui em outro Ender Chest. Eu tô onde eu tava. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Na verdade, nem precisa ser você necessariamente que me mate, né? Ah, não sei, mãe. Quer que eu mato? Ah, pode ser, velho. Porque eu já volto aqui e tal. E você tenta não pegar o XP. Vamos pro meio, vamos pro meio. Beleza, eu tô indo aí pro meio. Tá, tô aqui no meio. Tô chegando, tô chegando. Aí, a gente já se encontra se me mata e eu tento comer a goma. Mano, o único medo que eu tenho é se a goma não funcionar como eu quero, tá ligado? Ah, sim. Tô aqui no meio. Tô chegando, velho. Eu pego aqui na minha fruta. Ah, beleza. Começou a voar já. Tô no meio. Caraca. Mano, eu tô te achando, mano. Pera aí. Tô tá no meio mesmo. Achei, achei você, Nick. Achei você, Nick. Achou, achou. Ah, beleza, beleza. Aqui, sabe o que é, sabe o que é. Vai, vai. Já me mata aí, já me matei porque eu vou respawnar aqui do lado, né? Aham, daí. Mas então já me mata, vai, pode matar. Vai, vai, mata. Beleza, beleza. Perfeito, mano. Perfeito. Agora. O quê? Nossa, eu nasci lá no... No olecake, velho. Ah, pede pra ele dar TP. Nossa, eu acho que eu tenho OP na verdade, velho. É, eu tenho OP, eu tenho OP. Dá TP aqui, você. Dá TP aqui, ó. Isso não é crazy. Não, tem agora. Ponte obrigada. DTP. Aí, beleza. Agora, a gente volta. Calma, calma. Tem alguém ali? Inê. Não, não, mas eu não tenho medo não, velho. Não, é o Klinz aqui. É o Klinz aqui. Ah, o Twins, mano. Eles vão trocar. Eles vão trocar. Eu tô vendo a troca aqui, velho. O que que são? Olha o que é acontecendo, ó. Ah, não. Ele tá indo em cima de você. Eu acho que ele tá indo em cima de você, velho. Eu tenho certeza. Aham. Mas calma aí. Eu quero achar o lugarzinho de onde a gente veio. Ele tá vindo mesmo? Não, não. Não sei mais onde você tá, na verdade. Já fugi, fi. Nossa. Pô, mas... Ele tá meio impedi. Ele tá atrás de mim mesmo. Tá atrás de você mesmo? Nossa, velho. Olha lá, o Klinz tá te dedurando, mano. Já passei. Ele tá falando com você? Acho que sim. Nossa. Mas você tá voando, não, tá? Tô. Eu tô muito alto. Nossa, entendi já. Entendi já, então. Eu tô muito alto. Não desce, velho. Não desce. Eu não vou descer, mas nem que a vaca tuça. Ele tá sem... É, real, mano. Mas eu acho que ele tá sem fruta mesmo. O Inê? É, porque ele morreu ou não morreu. Mas ele me mata. É, porque ele tava sem game rule. Então, isso que eu tô na dúvida. Se ele tá com fruta ou não. Se ele me achar, deu ruim demais. Eu realmente perdi, mano. Eu realmente perdi onde eu guardei o Inê Chaste. Beleza. Nossa, eu tô sem comida, velho. Agora também. Eu vou logo. Achei, achei. Achei. Achei, achou. Pega aí, pega aí. Aham. Ele tá de ame? Mano, alguém tá de ame, velho. É impressão minha ou você... Ó. Eu já saí o... Opa, já me deu a brava, hein? Tá ligado. Então, ó. Já vou comer a goma. Vem, comi. Perfeito. Deixa eu ver. Nossa, Gui Fó já. Gui Fó. Boa. Nossa, perfeito demais. Agora eu pego aqui, ó. E pego todo o meu XP, velho. Ele falou, claro. Nossa, deu GG demais. Nossa, não tem noção, velho. Deu muito GG. Caraca, mano. Deu muito GG por isso. Ô, sabe qual é o melhor? Hum. O Ender agora, pra mim, deve estar pensando que a gente se extraiu, tá ligado? Porque ele matou, não matou? Sim, sim. Então. Vamos juntar nós aí, já era. Ô, louco. Quase tamo aí, tem nossas farpas, hein? Ah, lógico. Agora, na moral. O modo Gear 4 é um dos modos mais só ajudados. É? Aham. Eu não sei qual é mais só de ter o Snake Meio no Gear 4. Mas acho que o Snake Meio é o 7 mais maestria. O Krinz, o Krinz tá de timinho? Sério? Ele tá de timinho também? Tá, tá. Nossa, velho. Pior que o Krinz era pra ser da nossa tripulação, né? É, não vou nem falar nada pro Krinz, velho. Não, não, não. A gente deixa ele na dele, né, mano? Se ele quer ficar... Deixa dele. Eu não vou nem responder o Krinz. Então, aqui. Nossa, conseguimos ir de volta. Onde você tá? Mas você tem noção que ele tem um ataque de 20 danos, velho. Eu tô, mas eu tô meio tenso, assim, mano. Eu vou também. Boa. Ah, vamos encontrar um lugar alto. Nossa, é muito perfeita essa fruta, velho. Nossa, mano, a Gomu. Caraca! Morri, 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 morri. Morri? Tem alguém matando, velho. E eu acho que eu não tenho nada. Nossa, eu tenho que estar comendo fruta aqui. Morri, morri, velho. Veneno? Nossa, veneno. Nossa, que vacilão, velho. Nossa, senhor. Mano, na moral, que raiva. Mano, ele chegou muito por costas. Veneno me achou. Muito por costas. Eu tô sem spawn point. Calma aí. Nossa, caralho. Quem tá aqui, parada? Nossa, mano. Ele pegou o meu gama, eu acho. Olha o veneno. Mano, na moral, que raiva do veneno, velho. Que raiva do veneno, velho. O veneno aqui. Vamos ver se eu consigo matar ele. Não, não, não. Time, time. Você vai tentar botar ele? Mano, pior que eu peguei literalmente tudo, mano. Nossa, que veneno chato, cara. Então, ele tá de logue, né? Eu não tô dando nele. Ele literalmente me chegou pelas costas, mano. Nossa, ele vai matar também. Eu tava vendo no inventário, ó. Ô, pior que... Nossa, ele tá de game. Ah, mano. Meus itens todos sumiram, velho. Então. Agora tá todo mundo em cima de mim. O Ine. Tô me embugando. Mano, eu vou matar aqui. Não, eu tô vendo aí. Eu vou tentar pegar aqui um... Nossa, já era eu. Já era eu. Nossa, mano. Caraca. Tô sentindo, tô fugindo. Ah, velho. Na hora, eu fiquei mó triste agora, mano. Nossa, meu HP voltou muito, velho. Tá, priva. Não, você não tem noção. Caraca, mano. Tipo, eu tava com fome. Aí eu pensei que eu tava tomando dano pra fome. Aí eu muito dano. Aí eu... Caraca, eu tenho me embatendo, velho. Olha o ataque do... 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 Não, mano. Do veneno. Mano, eu sobrevivi aos dois, velho. Nossa. Pior que eu vou esperar só o veneno morrer ali, velho. Na hora, eu quero muito que o veneno morra. Nossa, velho. Me vingue, meu. Vou ser um minuto. Caraca, mano. Eu não vou... Nossa, velho. Será que o item tá forte ainda? Tá, tá. Nossa. É porque eu não pedei os itens, mano. Tava no game ruim ainda. Não pode querer. Tô aqui, senão. Aqui, ó. Nossa. Cara, eu sei. Mas na moral, meu plano dá como... Eu também sei onde tem fruta. Não, não. Tipo, eu tenho fruta já aberta, suna, tal, lendária. Mas, mano, eu queria gomo porque era o Gear 4, velho. Nossa. Tipo, literalmente era o Gear 4. Tava com o Gear 4 já. Cara. Tinha habilidade que dava 20 dano. Tinha habilidade de voar. Tinha muita coisa. Aí o que o veneno faz? Chega por costa e me mata. Literalmente. Caraca, velho. Eu acho que o veneno vai dar muito trabalho na final. Nossa, nossa. Não, agora eu quero muito vingança quanto a ele, velho. Agora eu quero muito vingança. Muito vingança quanto o veneno, velho. Caraca, mano. Eu tava mexendo no inventário, mano. Nossa, que raiva agora, velho. Putz, mano. Pior que foi treta agora. Eu queria matar o... Eu tava lutando com o treininho até agora. Eu queria matar o Krims, velho. Pior que os caras tão literalmente lutando antes da minha unha chest, tá ligado? Eu tava equipando o Fly, velho. Pra ver se o voo dela funcionava e tava testando os ataques. E você perdeu seu haki, né? Perdi, mano. Perdi tudo, velho. Nossa. Literalmente tudo. E, tipo, eu fui lá pra ver se tinha algum item dropado ou não, cara. Eu fiz questão de estourar tudo ainda. Eu também fui lá pra tentar pegar item. Nossa. Ó, os caras tão lutando até agora aqui, velho. Tem alguém de Zushi. Quem tá de Zushi? Eu acho que deve ser o... Nossa, eu nem ia falar. Não, tem alguém soltando as partículas roxas ali. Ó, o eneo e o veneno tão lutando até agora, velho. Tão mesmo? Tão. Eu vou dar uma irritada lá. Calma aí, calma aí. Eu vou tentar também, mano. Eu vou comer aqui a Sun... Não, a Sun não, velho. A Sun eu vou deixar pra caso algo aconteça mesmo. Vou comer a Yuki, mano. Caraca, tô vendo aqui. Pega uma armadura aleatória, beleza. Calma aí. Com a armadura melhor essa daqui, beleza. Beleza. Tô soltando o poder. Cara, porque eu tô sem nada. Nossa, velho. Nossa, quase que você tá aqui se eu me pego, velho. Senhor. Tem alguém voando. De lá, entrei. O venei. O venei tá quase morrendo, provavelmente. O venei? Não, foi o venei. Ah, então. O venei tá morrendo, velho. Nossa, mano. Agora eu perdi. Não, eu tô muito... Nossa, eu tô muito afim de atleta do venei, velho. Tipo, muito, muito afim mesmo. Então, o venei tá tentando me matar. Você acha da gente focar o venei, mano? Você acha da gente focar o venei agora? Então. Calma aí que é o Krinzo que tá tentando me matar. Não sei, mano. Não sei se ele tá forte ou não, velho. Mas eu vou tentar. Se ela não tem muito mais o que perder, entendeu? O Krinz tá tentando me matar. Tipo assim, se eu morrer eu só vou dropar o quê? Eu só vou dropar a armadura, velho. Nossa, mano. Nossa, eu tô com muita regra do venei agora, velho. Tá, o venei tá atrás de mim. Vou tentar matar o Krinz aqui, cara. O venei tá atrás de mim e eu vou fugir muito. Só mais eu tô fugindo. Eu não consigo fazer nada, velho. Meu Deus. Nossa. Qual foi a fruta do venei na Yami, né? Crazy? Calma aí, eu tava concentrado. Tô fugindo do doido. Beleza, beleza. Olha o ponto, mano. Calma aí. Eu tava querendo acabar o meu vídeo, mas ele tá muito atrás de mim. Não tem como acabar o meu vídeo agora. Eu tô morrendo de fome. Eu nem consigo chegar no Krinz pra ter noção. Mas eu vou ter que pegar trigo daqui do banco. Ele vai ficar bolado. Nossa, mano. Ele falou, vocês acham bonito... Vocês correm, acha bonito? Não, não. Eu enfrentaria se eu tivesse com o meu Gear 4, né? Se ninguém tivesse me matado. Sim, sim. Eu vou falar. Eu vou falar aqui, velho. Se o venei lá não tivesse pegado a costa... Nossa, ele tá... Eu quero encerrar o meu vídeo, velho. Só que puta merda, velho. Mas por quê? O inen tá muito na minha cola. Vai ser muita mancada, tá ligado? Nossa, é verdade, velho. Nossa. Eu fazendo comida aqui. Tá, ele aí. Mano, agora eu tô com raiva do inenão, mano. Do revéss, velho, normal. Reversão do veneno, mano. Nossa, velho. Pera aí. Eu queria achar pelo menos o Krinz, mano. Pra tentar fazer pelo menos alguma coisa aqui. Cara, eu vou mandar o ponto. Olha o que ele fala. Sabe qual é o mais triste, hein? Sabe qual é o mais triste, Crazy? Literalmente, eu fico aqui com a goma pro... O veneno rachando o bico. Fico, mano, no ponto. Eu vou escamar, eu vou escamar também, né, velho. Nossa, mano. Se eu tivesse hackei, eu ia pra cima, pô. Mas como eu vou fazer sem hackei? Não, eu tô tentando aqui. Pera que ele tá tomando dano, mas ele tá recuperando vidro e tal. O inen fugindo de mim. Ele tá fugindo de mim, o inen. Agora eu fujo dele. Mano, eu tô enchendo muito o saco do nele, velho. Ele tá muito atrás de mim. Mano, eu vou acabar com o ataque, velho. Nossa, velho. Calma, eu vou encerrar meu vídeo aqui. Ai, rapaziada. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mano, só fugir nesse guerra. Enchi o saco. Peguei uma fruta boa. E, cara, tô ficando bem pra ir pro final, mano. Só falta um hackei. Eu vou tentar ajudar meu amigo Atrussion pra ele ficar forte. Ele, infelizmente, morreu. Mas é isso aí, galera. Hoje aqui eu fui o cara atleta. Só corri. Mas tamo junto aí, rapaziada. Um forte abraço. Valeu, falou. E nóis, galera. Fui! Tchau, 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 tchau.